E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Haunt. É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou dar um cachorrinho, mano, um micro cachorrinho pequenininho pra minha namorada Nath. Velho, é o seguinte, vim aqui no pet shop hoje e ela escolheu um cachorrinho pequenininho, bonitinho, mano, lindinho, tá ligado? Do jeito que ela queria, é o seguinte, ela já pegou o cachorrinho, já levou pra lavar e ele vai voltar todo cheiroso e bonitinho. A Nath tá ali em cima, ela tá conversando com a mãe dela porque quer, porque quer o cachorrinho e a gente já pegou, ele vai voltar cheirosinho. Vai voltar cheirosinho, tá guardadinho lá já pra fazer a surpresa pra ela. Ai, meu Deus, gente, a Nath, ela não perde o esperato, tá ligado? Porque ela tá querendo muito o cachorrinho. Gente, a Nath, ela tá 24 horas por dia me pedindo um cachorrinho. Ela tá tipo... Me dá o cachorrinho, amor, me dá o cachorrinho. Só um. Eu queria, gente, não, na verdade, eu vou falar pra vocês qual o cachorrinho que eu tô pedindo pra ele. O Spitz alemão. Estor, deixa uma fotinha dele aqui, ó. Vocês já viram ele? Ele é todo peludinho, fofinho. Imagina, vai ser nosso filho, ele. Mano, eu já não tô aguentando mais esse tal de cachorrinho. Um cachorrinho, por favor, um cachorrinho. Ai, eu vi. Eu já achei, amor. Eu já achei com preços acessíveis. Oi, gente, aqui é o relato de uma pessoa que vai ganhar um cachorrinho. Não vai ganhar cachorro. Amor, a gente já conversou sobre isso. Solta minha câmera. Não, mas a gente vai cuidar, Leonardo. A gente vai ver o cachorro. Eu vou comprar de cachorro, ok? Eu tô nem vendo. Eu tô doida, eu falei, velho, eu acho que eu vou dar um cachorrinho pra Nath. E agora, mano, a hora chegou. Já está tomando banhozinho o cachorrinho e eu tô ansioso, velho. Gente do céu, olha só a nova entregante do canal, velho. Essa aqui é a nova cachorrinha da Nath. Eu peço em surpresa pra ela. Olha que coisinha mais fofa, gente. Olha que coisa linda. Velho, a Nath não faz a mínima ideia que ela já tomou banhinho, que ela já tá cheirosinha, de lacinho. Ô, bebezinho, que coisa mais linda pra você, só que eu vou botar de coitado e morder você. Agora eu vou chamar a Nath lá em cima. Ela tá lá em cima daquela escada lá. E eu vou mostrar pra ela, eu vou deixar a câmera aí pra vocês ver a reação dela. Mano, eu vou falar que esse cachorrinho não é da Nath. Você vai embora pra nós. Tá preparada pra essa aventura da sua nova vida? Mano, sua vida vai ser doida, hein? Nath, você vai comer coisa boa, picanha, coisa gostosa. O nosso bebezinho, rapaziada. Mano, a Nath vai amar ele, de verdade. Vem cá. Amor! Oi! Mãe! Olha aqui, seu cachorrinho! Já que eu te li. Beijo. Você vai levar ela? Esse é seu cachorrinho, amor. Você vai levar ela? Aham. Mãe, esse aqui é seu cachorrinho. Esse aqui é seu cachorrinho, gostou? A nossa bebezinha. 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 Só, as coisas. Muito obrigada. Ela parece uma corvinha de pedra. Você vai levar ela de uma banhezinha da cheirazinha, agora de lacinha. Gostou, amor? Obrigada, amor. Agora vai ser a menê. Menêzinho pra cuidar. Gostou? Ela é muito boa, amor. Ela é muito boa, amor. 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 Nossa, eu tô com muito sonhinha. Você viu? Eu tô com muito bonita, gente. Amor do céu. Amor, ela vai ser muito, sabe? Não, ela vai ser mimada. Não, ela vai ser mimada. Ela vai ser mimadinha, ela. Bele, ela vai ter cama boa. Aqui, a rapaziadinha. Amor, mostra aí. Rapaziadinha. Olha lá, rapaziadinha. Nossa neném agora, ó. Dá uma rapaziada. Gostou, amor? Gosteira, neném. É a nossa filhinha agora. O nosso bebezinho. Nossa, eu sempre quis ter ela, sabia? Eu sei. Deu certo, gente. A insistência. Meu, eu tô toda a vida falando desse cachorrinho. Então eu vou falar desse cachorrinho pra ele. Vocês viram? No fim, deu certo. É a insistência. É a insistência que dá certo. Gostou, amor? Obrigada, neném. Amor, ó. A curida dela que é... É um ser vivo. Essas coisas... Elas morrem. Não pode deixar ele largado. Sim, desculpa. Ó, neném. E ela é... Tem que cuidar mais dela, gente. Porque qualquer coisa que ela cai, já era bichinha, sabe? É que ela é muito pequenininha. É muito pequenininha. É frágilzinha. Olha aqui, gente. Gostou, amor? Gostei, amor. Vamos embora? Vamos lá, né, banheira? Vamos. Pra você não dar tempo de desistir. Mano, ela é muito bonitinha, gente. Sério. Amor, e sua mãe? Será que ela vai aceitar? Eu não falei pra mãe ainda, tá? Não falou? Não. Eu não falei nada, qualquer coisa. Eu enfiando além da bolsa, eu tô no óbvio, assim. Ela viveu comigo, escondida. Ai, nenenzinho. Você ainda está sendo uma filha clandestina. É, você ainda não é sumida, não. Pô, que bebezinho. Vai, amor. Antes de você desistir, amor. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Olha aqui quem está indo embora. Ai, gente. Ela está com sono, amor. Ela está com sono? Está com sono, tadinha. Acho que ela vai chegar no carro e dormir. Também acho. E daqui três dias ela tomar vacina também, gente. É. Aqui, ó. Comprei uma ração. Aqui está a vacina dela. A carteirinha, né? Os termos. Amor, eu já, né? O quê? Já dei a nossa filha para você cuidar. Aham. Aí agora, caminha, brinquedinho. Roupinha. Né? Roupinha. Mamãe que vai dar, né, amor? Não, vou comprar tudo, amor. Você vai comprar? Pô, mas você tem que estar comigo para escolher, porque é a nossa filha daí. Pode ser? Aham. Que esse nenenzinho é tão bonitinho, tão peludinho. Gente, a cabecinha dela, eu juro, é isso aqui, ó. O resto é tudo pelo. Você poderia depois, sabe por quê? Fazer um vídeo lavando. Debenar não. Lavando, que aí vai cair todos os pelinhos, vai ficar parecendo um grilinho. É, eu comecei um ratinho. Vamos nessa então, rapaziadinha. E o detalhe... Vamos para casa, amor? Não, o detalhe de tudo. Sua mãe não sabe. A minha mãe não sabe, né? Ela não sabe, gente. Ó, mano... A sua mãe sabe e a minha mãe não. Sim. Ela também, você fica toda hora falando o que é um cachorrinho. Mano, olha o tamanzinho desse cachorrinho, que coisinha. Ah, deixa eu ver a barriguinha desse cachorrinho. Vira a boca de barriga para cima. Eu quero ver a sua barriguinha. Amor! Eu quero ver a sua barriguinha. Eu quero ver a sua barriguinha. Eu quero ver você todinha. Amor, tá calor. Ui, vambora, pitiquinha. Eu vou embora. Ai, que nenenzinho. Eu quero ver a sua barriguinha. Legenda Adriana Zanotto